Senador Jucá foi flagrado em avião e mulher fala toda a verdade na cara dele. Todo mundo no avião concordou com o que aquela mulher valente disse. Para a MP, para a PEC, para a Emenda Constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos, educação, saúde. Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta pra gente, seu Jucá. Recuperando pro senhor? O senhor conseguiu estancar a Lava Jato? Foi? Safou seus amigos, canalhas? O senhor tem vergonha? Vai acabar o seu sossego. O seu sossego vai acabar. Não quer viajar? Vai viajar com um jardim no particular. O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha? Está na mídia. O senhor deveria ter vergonha de citar qualquer... O senhor tem corrupção de estimação. E você, o que acha desses políticos cara de pau que votam contra o povo e ainda querem pagar um de bonzinho? Deixa aqui nos comentários. Tchau. Acabou o seu sossego. Acabou, gente. Fechou sua...